É o Ale, o NB, DJ Alemark, fuck não é crime É o WG Explode Fuck, tá bom? Diretamente é, Estud Love Fuck Mas o relato de um favela do queimado, mas queima na hora Caramba, gata pros picos de fada, pisando no doze mala Eles lá mostram na sua TV, então confere no seu celular Que o sistema foja, que o sistema tenta fugir Que o sistema foja, que o sistema tenta fugir Que a favela chora, mas é o sistema que vai chorar E o funk não é crime, não é crime não Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão Eu sou cantor, doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não, eu sou candor doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Alemarca no beat, só pedra E o funk não é crime, não é crime não Mas o relato de um favela no queimado, mas rima na hora Caramba, gata pros bico de fada pisando no doce mola Eles lá mostram na sua TV, então confere no seu celular Que o sistema forja, que o sistema tenta forjar Que o sistema forja, que o sistema tenta forjar Que a favela chora, mas é o sistema que vai chorar E o funk não é crime, não é crime não Eu sou candor doutor, não sou ladrão Eu sou candor doutor, não sou ladrão Eu sou candor doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Eu sou candor doutor, não sou ladrão Eu sou candor doutor, não sou ladrão Eu sou candor doutor, não sou ladrão E o funk não é crime, não é crime não Alemarca no beat, só pedra E o funk não é crime, não é crime não E o funk não é crime, 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 não é